Teu nome completo? Erealdo Tardelli da Costa. Erealdo, você é buziano? Nascido e criado. Filho de buzianos? Filho de buziano. Vocês viveram sempre de quê? Da pesca? Sempre da pesca. E como é que era na tua juventude, quando você era garoto, a vida aqui em Búzios? Era difícil. Por quê? Porque não tinha trabalho só. Você depende da pesca, marisco era a nossa refeição quase todo dia, porque tinha muito peixe, mas outros alimentos você não havia, não. E estudo? E estudo? Eu saí na quarta-feira, série primária. No máximo? Primária, não estudei mais. Quando eu tinha 13 anos, quando foi 15 anos, meu pai me derrubou para o mar. No alto mar, né? E aí? Trabalhei até me casar, quando me casei, saí. Aí a vida melhorou de novo? Em termos, né? Por quê? Porque, porra, eu fui trabalhar de caseiro. Caseiro, não tinha casa. Era novo, 26 anos. Depois, foi melhorando. Hoje eu estou melhor, tinha em casa própria. Qual foi a importância da emancipação para Búzios? Olha, eu, no meu parecer, é o seguinte, a emancipação teve muito transtorno, né? Porque família brigando com família, entendeu? Pessoas amigas brigando por causa de eu sou fulano, o outro é beltrano. Então, foi difícil. É difícil até hoje. Eu tenho muitos inimigos que é de política. Mas para a vida da cidade ficou melhor que a independente? Claro, claro que foi. 90%. Muito melhor, claro. E aí, Búzios começou a conseguir o quê para o município com a emancipação? Educação, saúde. Nós não tínhamos, não era nem policrínico, era um PU ali onde era policrínico. Era aquilo ali só. Se dependesse de uma coisa mais séria, a gente tem que deslocar para Cabo Frio, né? E agora? Eu sou, sabe que eu faço imodiales. Mas eu não ganho um remédio desse governo. Não sei por quê. Não, mas depois que emancipou, com o mirinho nos primeiros mandatos. Bom, mirinho, até Toninho Branco, a saúde era boa. Agora, para mim, esse governo não ganho nada. Chego lá para apanhar meu remédio, que é obrigado me dar. É uso contínuo. Já de longe já está dizendo que eu não tenho. E não sei se tem. Para mim, não tem. Saúde, para mim, é um caos aqui em Bolsa. Para mim. Neste governo. Mesmo com o doutor André sendo médico? É, não sei. Não sei o que há. Não sei. Porque eu não sei que para mim isso pode ter para outras pessoas. Para mim, não tem, não. Mas é comum as pessoas reclamarem da falta de remédio? É, é comum. Por quê? É comum porque as pessoas vão lá e não tem, nunca tem. Nunca tem. Mas não é que está faltando um mês por causa de solicitação, alguma coisa assim? Não sei. O que acontece, eu não sei. Eu sei que para mim e para muitas pessoas aí não tem remédio. Eu compro um remédio, esse mês eu gastei uns 500 para esconder remédio. Não mole não. Pressão, remédio para a diabetes, que é caro. É isso aí. Me diga uma coisa, qual foi a importância de um menino?